E aí pessoal, aqui é o Caio Cesar, dono e administração do meu blog CaioDicas.blogspot.com Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando vocês a como vocês podem estar baixando vídeos do Youtube Na MTV, com vários vídeos, com um programa chamado Atubecatcher Atubecatcher Esse é o programa Ele é muito bom então Onde é que vocês podem estar baixando aí? Eu vou baixar aqui E aí na busca, se eu não chiquei, com a Atubecatcher Beleza Aí está aqui, Atubecatcher 2.1.463 Que é a versão mais recente dele 3Mb Programa em português e tal Você baixa e instala ele Escandeia Faça um tigre e tal Aí beleza Aí o que que vai acontecer Depois que você instalar ele Você vai perceber Vai ter um ícone aqui Na sua área de trabalho Que é uma luva de base É o Atubecatcher É o próprio programa Você cuidar duas vezes Beleza, ele vai abrir Aí tem uns negócios aqui ó URL Aqui você coloca o interesse do vídeo Que você quer Ele Aí por exemplo Eu não estou com o O interesse do vídeo aqui URL é o link do vídeo Se você gostou do vídeo Aí você copia o link dele E Daí você joga ele aí Certo? Salvar para É O local que você quer Que o vídeo Vá salvar no seu contador Eu boto no desktop Pra facilitar mais Na hora de achar Aí você coloca O que você quiser aí Perfil de saída É o formato que você quer que o vídeo se esteja convertido Tem vários formatos aqui Eu aconselho vocês A depois É Estarem Instalando o ColdEck Pra Vocês verem mais formatos Depois Eu faço meu vídeo aula Estudando melhor esse negócio de ColdEck aí Aqui É Tem vários formatos ó WMA WMV Xbox 360mol de vídeo Juni Microsoft Tem incluída 48kbps E tal Pra falar a verdade Pra vocês Eu não Eu não conheço esses formatos não Os que eu mais conheço são AVI Né Que são os mais usados AVI Que é O AVI DivX Que aí a pessoa Coloca pra Baixar um Baixar o vídeo Depois transformar ele pra DVD Ou Sei lá E o MP3 Que A pessoa só baixa Você vai baixar a música do vídeo Por exemplo Tem um clipe lá no Youtube Ela gosta Aí Ao invés de ela baixar o vídeo Ela baixa a sua música Entendeu Aí salva o computador e tal Aqui você pode deixar Habilitar o Turbo Download E aí Também Não tem diferença Mas Deixa eu ver Dado Como você vai A realidade E aqui É Tem uma curiosidade Para ver a lista Essa lista Ele vai te levar É Para os sites Que ele Que Que Ele suporta Tem Youtube Tem Vários sites Aí TV TV.com TVA.com Vídeo.com São vídeos Do Google Tal Tem vários sites Aqui E até Site.com Beleza E é É Isso aí Espero que vocês tenham gostado Da videoaula Depois Vou contar A ensinando Vocês Como vocês podem Desar Modificando o tema Do Windows Media Player Bem fácil E é Isso aí Galera Em breve Vou contar Mais videoaula Já Vou fazer daqui a pouco Videoaula Do Windows Media Player Até a próxima Tchau